E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Leonis Leitão, do canal Eu Sou Cidadania. Estamos aqui com o Pastor Nil, para mostrar essa ação aqui, beneficente social, que eles estão fazendo aqui em nome da Igreja Assembleia de Deus. Olha que legal, pessoal! Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui nesse trabalho da Igreja Assembleia de Deus Social, aqui no bairro Santo Antônio. Aqui é uma subcongregação do Bosque, né? E nós estamos nesse trabalho envolvido muitas pessoas. E aqui tem pula-pula, hoje também nós temos aqui a gente de saúde, temos cor de cabelo também com ação social, é psicóloga, até mesmo trabalho com as crianças. Então eu agradeço a Deus e agradeço a vocês também que estão vindo aqui cobrir esse evento. E convido a todos para a noite estar no grande evento, o grande culto evangelístico, em nome de Jesus. Muito obrigado! E vamos apresentar também a nossa psicóloga que está aqui, que está fazendo parte do evento, tá? E vai falar um pouco também a Rafaela, né? E a Silvana que está aqui para engarear esse trabalho. Bom, o nosso projeto tem por título Minha Vida é um Projeto de Deus. Desde 2016 nós desenvolvemos aí alguns cultos infantis, na cidade de Aciara, em alguns outros lugares, em outras cidades também, né Silvana? E agora esse ano nós estamos trabalhando aí junto com os irmãos da nossa igreja, Assembleia de Deus, nos projetos de ação social. A Silvana vai falar um pouquinho da nossa participação. O objetivo deste trabalho é levar a palavra do Senhor às crianças, né? Nosso principal objetivo é ministrar sobre o coração deles a palavra de Deus, para que eles venham reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente salvador das suas vidas. Como na palavra que diz, baseado em provérbios, dizendo assim, ensina a criança no caminho que se deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. Então nós pegamos como base este versículo da palavra de Deus. Dando a importância também que Jesus nos disse que nós devemos amar as crianças, porque deles pertence o reino de Deus. Estamos aqui também com o Fernando, que tem uma responsabilidade muito grande aqui também em TV. Pai Senhor para todos, nós estamos envolvidos aí nesse trabalho que é o líder geral do campo, de acesso ao evangelismo, estamos envolvidos na cruzada evangelizante, no trabalho social juntamente com a BM, né? Estamos aí fazendo esse trabalho que tem sido uma benção, com a glória de Deus, né? Fazendo essa assistência social, trazendo várias diversões, a palavra de Deus para as crianças e à noite uma grande cruzada evangelizante. Então estamos aí, né? Graças a Deus, o Senhor Deus tem feito coisas grandes e é só alegria e benção da parte de Deus. Não poderia faltar, tem o nosso amigo Osés, que tem uma responsabilidade também aqui nessa ação social. Ele vai explicar qual que é a responsabilidade dele e as funções. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui no bairro Santo Antônio, justamente aí na liderança geral, o pastor Marcos Fernando. Eu, como líder de jovem, não poderia deixar de falar aqui a respeito desse trabalho, desse projeto social a qual a equipe tem feito. E para nós seria de grande valia e muita alegria estar aqui juntamente com eles, para dizer, meus irmãos, que é isso aí. O nosso projeto é grande a alma para o Senhor e ajudar o nosso próximo. Desde já eu quero agradecer também o prefeito Ávido por ceder aí a sua equipe de saúde para nos estar dando apoio aí a respeito dessa ação social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E juntamente conosco, liderado pelo pastor Valdemir Bento, desde já agradeço a equipe, os irmãos, todos aqueles que estão envolvidos no nome de Jesus. E também estamos aqui com o Josimar, que faz parte aqui dessa ação. Também tem sua responsabilidade, ele vai falar apoiado aqui, qual que é a sua sua equipe? Eu quero saudar a todos na paz do Senhor, uma saudação de paz a todos os ouvintes que são os ouvintes aqui. Estamos com esse projeto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em parcerias com algumas associações. E estamos esse projeto aí desempenhando para atrair as pessoas, levando o Evangelho, a ação social, com algumas doações. E graças a Deus, Deus tem abençoado. Logo mais a noite teremos uma cruzada evangelística. Nós que há alguns dias viemos há alguns anos antes aí, já tivemos esse trabalho em Santa Elvira, em outros locais, que a Rios de Caluzia também teve, e agora estamos tendo aqui. E nós queremos dizer que somos muito felizes e convidar a todos que estamos ouvindo para logo mais à noite, às 19h, grande cruzada evangelística. Amém? Deus abençoe. É importante essa ação aqui, beneficente aqui, para o pessoal aqui, as crianças aqui do bairro, tá? Vou mostrar para vocês, tem gente do PSF 6 aqui, da saúde, que estão aqui também, tem doação de cesta básica, que eles vão fazer aqui também. Eu vou estar mostrando isso aí para vocês. Parabéns para essas pessoas que estão aqui, da Igreja Assembleia de Deus, os responsáveis que a gente fez essa entrevista aqui. Isso é muito legal, que aconteça mais de ações como essa, e com certeza vamos mostrar. Estrela!